Galera, tamo aqui pra responder uma pergunta que chegou atrasada. Esther Ferreira, Isa, você tem crush? Olha, não conta pra ninguém. Eu gosto do Camilo. Yumi, pergunta pros seus pais de onde vêm os bebês. Ok. Mãe, pai, de onde vêm os bebês? Rime, você é muito fofa. Bom, eu agradeço o elogio, mas... Eu acho que meu irmãozinho Dominique é mais fofo. Ray, duvido você ficar trancado no armário com o Norma por 24 horas. Tudo bem. Ray, destranca essa porta, né? Ray, o que foi? Sai de... Ray! Ray! Era um desafio, amor. Tá bom, mas por quanto tempo a gente vai ter que ficar aqui? 24 horas. O quê? Foi isso, gente. Obrigada, Esther, pela pergunta. Mesmo que ela tenha chegado atrasada. Tchauzinho. Beijos.